Meus amores, agora então a gente vai colocar nesse flow todos os aspectos que a gente falou na aula, ok? Muita atenção aí na diferenciação entre os movimentos, né? Vocês já estão aí no módulo 2, são movimentos que merecem um pouquinho de atenção. Vamos lá então, vou soltar a música aí, vamos que vamos! Música 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 Música